Um incêndio assustou os moradores da quadra 206 Norte na noite desta terça-feira. Um apartamento no sexto andar do Bloco D começou a pegar fogo por volta das 10 da noite. A família que mora na residência estava lanchando em frente ao prédio quando perceberam as chamas. Um susto, né? Quando a gente viu o bombeiro chegando, achamos que tinha alguma coisa, viemos ver o que era, ele susto saber que é o da gente, né? Não tinha nada ligado, não deixei nada ligado, não deixei nada. Depois eu não sei o que pode ter acontecido, não tenho nem ideia do que pode ter acontecido. O trabalho dos bombeiros foi acompanhado de perto pelos vizinhos. Todos tiveram que descer rapidamente. As pessoas começaram a gritar embaixo para descer, e aí as pessoas começaram a descer, alguns vizinhos foram chamando os outros. O meu patrão ainda estava se arrumando para poder ir dormir. Aí, quando ele foi, bateu na minha porta, dizendo que tinha muita gente lá embaixo gritando que o prédio estava pegando fogo. Quando eu desci, eu toquei a campainha em todas as casas que estavam abaixo de mim, na minha vizinha, e não sei se isso ajudou, mas foi o que eu tentei, né? 63 homens do Corpo de Bombeiros participaram da ação. Pelos fundos do prédio, os militares chegaram até o sexto andar, com a ajuda da escada articulada da corporação. Provavelmente ele tinha uma biblioteca vasta lá, muito papel, provavelmente livros, muitos livros, né? Isso, aí queimaram livros, os armários de madeira, muitos armários também, então ficou muito entulho, muito material ao chão, no solo. Ele queimou três quartos, uma dependência de empregada, a cozinha toda, e nós já seguramos ele na sala, tá? Então a sala queimou só parcialmente. Os militares tiveram dificuldade para acessar a central de energia e gás encanado do prédio. A gente teve que arrombar e teve que o morador do bloco mostrar onde que ficava a central elétrica. E por isso o militar dá a dica. A gente orienta aos condomínios que os porteiros, né? Que os porteiros são as pessoas que ficam 24 horas no prédio, que eles tenham conhecimento do local onde fica a central de GLP, ok? O gás e a central elétrica, ok? E que eles tenham a chave de acesso, ok? Isso facilita pra gente muito. Os moradores dos outros apartamentos foram liberados no final da noite após uma vistoria completa do Corpo de Bombeiros. Porém, a energia elétrica permaneceu desligada. Não houve feridos. As causas do incêndio apenas vão ser reveladas após a perícia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti